De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da Bahia, Lei nº 6.677, 1994, julgue a afirmativa a seguir. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 51 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.